Ainda bem, lá que se pisa, tudo bem, eu quis chorar Se você vive em mim, porque comigo é o desmaraz Chorrer contigo é o bem melhor do que eu amarrar Perdoe, porque às vezes não consigo nem falar Aqui com as lágrimas, meus olhos, vem me olhar Como o sinal que flui, então, eu se mudar Ainda bem, lá que se pisa